Oi pessoa linda, eu sou a Mari Vicentini, bem-vindo ao meu canal e a receita de hoje é de pão. Bora conferir! Para fazer o pão a gente vai precisar de meio quilo de farinha de trigo. Aqui eu estou usando com ferimento, mas se você quiser colocar sem ferimento não tem problema não, porque a gente vai colocar o ferimento próprio de pão. Vamos utilizar também uma colher desse fermento aqui granulado, chama fermento biológico granulado, ele não é o fresco, aí você coloca uma colher bem cheia dele para a receita que a gente vai fazer. Se você for utilizar o fermento biológico fresco, você coloca um pouquinho a mais, cerca de duas colheres bem cheias ou três, mas esse daqui uma colher bem cheia é o suficiente. Um ovo inteiro e mais uma gema para pincelar o pão. Uma xícara e meia de leite, cerca de 250 ml de leite. Vamos precisar também de meia xícara de óleo. Vou mostrar para vocês a receita do meu pão. Essa aqui é a receita do meu pão, tá vendo? Na verdade, isso aqui é a receita da esfirra de carne do Rodrigo Hilbert. Ele faz essa massa para fazer a esfirra, só que eu acho tão gostosa a massa da esfirra que eu faço o pão dela. E é a mesma coisa, dá super certo. Então vamos lá, 500 gramas de farinha de trigo, um ovo inteiro, uma gema do ovo para pincelar no final, uma xícara e meia de leite, meia xícara de óleo, uma colher de açúcar, uma pitadinha de sal e 30 gramas de fermento biológico fresco. Ah, aqui está falando que é do fresco. Do fresco você coloca 30 gramas, mas eu coloco 30 gramas daquele ali, que não é o fresco, e dá certo, que é cerca de uma colher. O fresco você pode acrescentar mais, porque 30 gramas acho que vai ser pouco. O recheio, isso aqui é da esfirra, se você quiser fazer a esfirra. Então vamos lá. Anotou os ingredientes? Checklist aí. Vamos lá. Aí eu coloco ali na bacia, a 500 gramas de farinha de trigo. E aí eu vou colocar lá no liquidificador, todos os outros ingredientes, menos a farinha que já está na bacia, né? Então vamos lá. Vou colocar o ovo, vou colocar a clara, né, do ovo, que eu só vou usar a gema, uma xícara e meia de leite, meia xícara de óleo, uma colher e meia de açúcar, uma pitada de sal, 30 gramas de fermento biológico. Mas, eu vou dar uma dica pra vocês. Quando eu vou fazer esse pão recheado com algum recheio salgado, mussarela, presunto, carne moída, eu acrescento no liquidificador uma cebola pequena e dois dentinhos de alho pequeno e bato junto. Gente, dá um sabor na massa delicioso. Hoje, eu acho que eu não vou fazer essa da cebola. Eu vou fazer só o pão normal mesmo. Porque essa receita desse pão aqui, você pode usar tanto pra recheio doce quanto salgado. Porque como você pode ver aqui, vai uma pitada de sal e uma colher de açúcar. Então, não interfere no sabor. Você não consegue identificar se o pão é doce ou salgado, entendeu? Então, você pode rechear ele tanto doce, tanto salgado. Eu, quando recheio de salgado, eu prefiro colocar cebola ou alho, porque dá um saborzinho a mais no pão. Mas, hoje, acho que eu não vou rechear. Vou fazer só pão mesmo pra comer com manteiga. Então, bora lá! Então, vamos lá. Vou colocar um ovo. Aí, esse vai inteiro. Meu ovo tá bem denso, porque é ovo de pata. Minha sogra me deu os ovinhos de pata. E eu adoro fazer bolo com ovo de pata. Mas, você pode usar o ovo que você quiser. O ovo que você quer ir na sua casa. Pode ser de frango, de galinha. Então, a gema a gente reserva, pra depois passar em cima e pronto. Agora, eu vou pôr o leite. E a clara. O óleo. Meia esticara de óleo. Então, eu vou pôr a metade que eu coloquei do leite. Uma colher bem cheia de açúcar. O açúcar é que faz o fermento proliferar. E a massa crescer. Então, é fundamental você colocar o açúcar. Quando a massa fica bem grande, uma colherzinha de açúcar, mesmo que quem tem diabetes, não faz mal, não. A não ser que seja, né? Tem que olhar o grau do seu diabetes e tudo mais. Mas é bem pouquinho açúcar, né? Em recuperação, quantidade da massa. Uma pitada de sal. E uma colher bem cheia do nosso fermento biológico. Vou pôr mais um pouquinho. Só que isso é bastante. Agora, a gente mexe. Olha como que a massa já ficou. Eu nem sovei ela ainda, hein? O segredo desse pão é você dar uma sova na sua massa. Descarrega o braço. Ela vai ficar perfeita. Vou jogar um pouquinho de carinho de trigo aqui. Vai ir sovando essa minha massa. Assim, ó. Você vai abrindo ela. Vai fazendo assim. Até ela parar de grudar. Pode sovar ela por aproximadamente uns 20 minutos. Quanto mais você tiver paciência, melhor. Mas se você não tiver de tempo, uns 5, 10 minutos para você sovar ela, dá certo também. Olha, minha massa não está grudando mais. Tá vendo? Tá vendo? Agora eu só vou sovar ela. Gente, não consegui gravar mais para vocês porque a bateria acabou. Mas aqui o pão já cresceu. Tá vendo? Tá vendo? E aqui ele já está assado. Bom, então... Depois que você junta todos os ingredientes e massa bem a massa, você deixa ela descansar por uns 15 minutos e aí você já pode abrir e rechear do jeito que você quiser. E depois você deixa crescer até dobrar de tamanho. Daí é só assar. Eu coloquei 125 graus e assei por uns 30, 40 minutos. Aí você vê a consistência, se você gosta de mais branquinho, mais moreninho. Eu já vou tirar, vou colocar esse daqui e vou tirar o outro. Hum, o queijo explodiu. Mas olha que pão maravilhoso. Tá muito quente. Vou colocar esse aqui a assar agora. Olhem esse pão. Recém saído do forno. Só façam. Fica muito bom. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Eu fiz com muito amor e carinho. Desculpe se a filmagem não ficou tão boa. Era uma câmera antiga que eu tinha, que eu utilizei. E tá gravado há um tempinho pra mostrar pra vocês. Eu até hoje não podia editar esse vídeo. Mas agora saiu. Então deixe seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se tiver sugestão também, eu quero saber. E se você tiver uma receitinha de pão, manda pra mim que eu quero testar. Beijinhos carinhosos. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.